Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco, deputado aqui do Rio Grande, mais uma Escola Cívico-Militar. Agora, Escola Municipal de Ensino Fundamental Cívico-Militar Tancredo Neves, aqui em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. Muito importante que a nossa guisada saiba que eles têm direitos, mas têm deveres, respeito aos professores, patriotismo. E nós teremos muito mais ano que vem, 2021, promete, vamos encher o Rio Grande deste modelo que já é um sucesso nacional. Meus amigos, acreditem, quando se fala em modelo cívico-militar, se fala em respeito, em amor à pátria, em amor aos professores, e, principalmente, numa educação que, sim, tem tudo para dar certo. Eu quero parabenizar a comunidade de Flores da Cunha, a gestão de Flores da Cunha, a diretora, a secretária, a todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, acreditaram e estão torcendo. Nós precisamos ter mais ações positivas. Flores da Cunha 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 Flores da Cunha